Aquela trem de mostrar os poquets do povo da minha sala Maria Eduarda Manuela Camila Vitória Vara Yasmin Beatriz Maria Eduarda Juliana 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 E que pra vencer tem que ser carne de pescoço moço Você pode ser o que quiser E sem caromba na viagem Apurado, semironga na bagagem Eu canto poesia com beleza Obrigado.